Pega as taças, eu sirvo o vinho Senta aí, deixa o som no pianinho Dá uma olhada nisso tudo aqui de cima Puxa, prende, solta, sente o clima Temos de sobra o que não tem no Morumbi Calor humano, eu gosto disso aqui Nossa infância foi da hora, ó neto Eu lembro bem, quem viveu, viveu Sabe muito bem, mó saudade do neném Do Jeba, do Tato, da Sônia, o Zezinho Da Preta, o Tato, dos becos e vielas era aquilo Mó correria, vários pivetes brincando todo dia Pula a cela, polícia e ladrão Rouba a bandeira, bolinha, pião Nos dias de feira, então, só alegria Pra comer pastel, até carreto eu fazia Na sede tinha uns bailes, um samba de mesa Eu era pivotão, mas já colava com as princesas Na quadra lá de cima, já joguei muito futebol Nossa, o destaque era o sol Minha mãe ficava louca, gravava tão a só Eu deixava de almoçar pra ficar batendo bola É, vai vendo só, ser criança é ser feliz Eu sinto mó saudade de umas fitas que eu já fiz Ele lembrar é viver Esquecer é morrer Ele lembrar é viver Esquecer é morrer Tá vendo a creche aí do lado? Oito anos atrás foi a promessa de um deputado Demorou, mas chegou, tá ligado? Entregaram as chaves no ano passado Sou sacástico da vontade de rir É muita podridão, irmão, eles promovem o amargo da miséria O féu, linha branca desses putos vai além do papel É afroex, cê vê como é Essas fitas é aquilo, mas a gente tá de pé Firmão na fé, mostrando como é Na disposição pro que der e vier É nóis, vagabundo, pode apostar Olhar daqui de cima, me faz recordar Nascemos em 73, a mesma geração Depois curtimos junto a era função Cê leva, então Eu fazia vários planos